Fala galerinha do YouTube, olha, tá chegando aqui pela primeira vez? Muito prazer, eu me chamo Claudinei Lucena. Então faz o seguinte, solta a vinheta! Bom galera, é o seguinte, hoje eu vim trazer aí uma solução para um assunto que é muito simples e as pessoas não sabem, né? Então vamos lá, você tem o seu carrinho, cuida muito bem dele e aí você percebe que começa a fazer... Eita barulheira que está nessa rua hoje, hein? É, a vinheta é assim mesmo, né? Mas vamos lá, vou tentar falar e acredito que vocês vão conseguir me ouvir, né? Então você liga o seu carro e o seu carro é a direção hidráulica, né? E você percebe que está fazendo um ruído, um ruído tipo de engrenagem, assim, algo assim. Quando você vira para a direita, exterce o volante, você nota esse ruído, né? E é lógico, isso daí é para ficar preocupado mesmo, né? Só que é um assunto bem simples de se resolver, tá? Eu vou trazer aqui a solução para esse problema É somente quando você liga o carro, exterce para um lado, exterce para o outro Quando você está andando com o carro, esse barulho às vezes aparece E aí você está preocupado com essa questão, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês, no motor, diretamente Na parte da direção hidráulica, para ajudar vocês, tá bom? Então bora lá, vou mudar a câmera de posição, hein? Então vamos lá, pessoal O problema é muito simples mesmo Então você exterceu para a direita, exterceu para a esquerda Fez um barulho, um ruído diferente, você está preocupado O negócio é muito simples de se resolver, tá? Eu estou aqui com o motor desse carro Mostrei a parte toda Vocês vão localizar o recipiente, o reservatório do fluído da direção, tá? Que é esse daqui, tá? Bem aqui, eu vou colocar bem pertinho Para que vocês possam ver Então vamos lá, né? Eu mostrei aqui para vocês esse recipiente aqui Que é o reservatório do fluído da direção, tá? E observe que aqui tem duas marcas Uma para cá e outra aqui, ó, né? Uma aqui, uma aqui, né? Então o líquido que está aqui dentro é um óleo, né? Ele deve ficar bem entre essa marcação que temos aqui Se ele ficar para baixo, começa a aparecer aquele ruído E isso vai ocasionar problema lá na bomba da direção, tá? Então ele deve ficar aqui no meio O que vocês vão fazer? Vão só completar E é um óleo que não é caro não, é barato, tá? Você depende do carro, é claro, né? Mas geralmente é um óleo que não é muito caro não Porque você vai comprar somente o tanto para completar Ele vende em torno aí de 500ml, 300ml Aí você vai e compra e completa E aí o ruído desaparece Então não precisa ficar extremamente preocupado O que é isso, o que é aquilo É só completar o fluído Esse daqui, olha, está bem na marquinha de baixo, tá? Ele ainda dá para rodar bastante tempo Porque isso aqui não baixa rápido não Se estiver baixando rápido É porque você está com problema lá na sua bomba Na bomba da direção, tá? E aí você dá uma olhadinha lá Você vai ver que ele vai estar A bomba vai estar molhada E aí você vai precisar fazer a substituição da bomba Provavelmente, tá bom? Então pessoal, esse foi um vídeo simples Prático e rápido Com a dica muito importante aí Que eu trouxe para vocês, tá bom? Apareceu barulho na direção Pode ser o fluído Completa Segue aí a orientação no manual Coloca o mesmo óleo E aí acabou o problema Agora galera Agora eu peço a ajuda de vocês Vai lá embaixo Dê um like Se inscreva Contribui aí para o crescimento do canal Beleza? Pode comentar aí o que vocês acharam do vídeo Tá bom? Vou ficando por aqui, tá? Beijos, abraços E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau